Não tinha ninguém falando de UBAR, problema nenhum em UBAR, atingiu, vou chamar o VT, sabe por que Minas Gerais? Eu vou voltar na casa de pedra do programa inteirinho do dia 12 de março de 2018, porque Deus me livre e guarde, Deus me livre e guarde, senhores juízes, senhores promotores, senhores delegados da região de, de, da cidade de Congonhas, se os senhores não prenderem imediatamente qualquer um desses caras responsáveis por essa represa aí, se Deus nos livre e guarde, aconteceu alguma coisa, os senhores são tão safados quanto eles. Porque UBAR estava tudo tranquilinho, todo mundo numa boa, produzindo seus móveis e de repente ficaram debaixo d'água, ruas alagadas. Moradores e lojistas tiveram os imóveis invadidos pelas águas. O Rafael Martins está comigo, olha isso aí Rafael. Que absurdo, hein? Olha isso aí, agora quem está assistindo o Alterose Alerta comigo, pode me informar. Eu estou falando de UBAR aqui agora, mas a minha querida cidade é de Eugenópolis, 60 centímetros de água dentro da minha casa. Em boa parte da cidade, né Stanley? Você ficou tão preocupado e mandou mensagem para mim para saber se meus familiares estavam bem. Exato. Tá certo? Em Eugenópolis. Por quê? Porque não se preocuparam, por exemplo, com as construções de bairros paralelos a Eugenópolis. Com certeza. Era uma...